Foi o meu trabalho de garantir que o meu lado da linha foi o seguro possível. Temos a oportunidade de desligar. Se Ben não fizer o que o Guendale quer fazer, ele vai colocar a sua família em perigo. Eu fiz um erro com as pessoas erradas. Eu fiz um erro com as pessoas erradas. E eu fiz um erro com as pessoas erradas.